Então meninas, vou começar por pintar uma tip de branco. E que branco é que eu vou usar? Uma cor nova, como vocês podem ver pelo frasco, que já está todo desborratado. Vou usar o branco trinca a vela. Primeira camada, check. Estou a aplicar então a segunda camadinha do branco trinca a vela. Então, usei o trinca a vela para o fundo da unha e agora vou usar o Maria Abacate. Esta cor é muito gira. Vou fazer primeiro o círculo, ok? Este círculo aqui, ele é mais um formato de ovo. Eu vou-vos ensinar até ao final da aula o truque de fazer o olho assim. Vocês conseguem ver que o olho dele tem brilhos? Tem um segredo. Eu vou-vos mostrar até ao final da aula. Portanto, vamos fazer o formato ovo. Portanto, vou começar pela parte de baixo. E vou afinar. O meu vai ficar um bocadinho mais pequeno, porque a minha unha é mais pequena também. Portanto, quando vocês trabalham unhas mais pequenas, é isso mesmo. É reduzir o vosso desenho. Vou fazer as pernas. E as pernas do bonequito, como é que são? Elas têm assim, uma parte mais larga, que é fina, ok? E a parte de baixo é mesmo mais fina. No entanto, temos aqui o pé a ter em consideração. E vou fazer exatamente o mesmo deste lado. Portanto, vou levantando o pincel para ela afinar. Chegando aqui ao joelho, vou fazer uma linha reta e um ruivozinho aqui, para sinalizar o pé. E qual é o pincel que você pode usar? Vou usar o pincel de traços finos da Inox, número 0. No 0. Boa noite, Sandra Santinha. Boa noite. Quanto às orninhas, são como se fosse um formato de um gato. Portanto, é aqui na lateral superior. E vou fazer o mesmo deste lado de fora para dentro. Desculpem, do dente para fora. Portanto, do centro para o exterior. E agora, vou fazer os bracinhos do moço. Portanto, aqui para fora. E quando estamos a chegar à zona das pernas, vamos fazer assim umas puxadas. Para fazer o género de uma mão, ok? O mesmo deste lado. Puxamos para fora. Boa noite, Silvia. Silvia, agora tropecones. A Silvia tem que tentar desaparecida, eu não tenho pente. E vou detalizar. Usar agora o pente gel preto. Portanto, o que é que eu vou fazer com o pente gel preto? Primeiro, vou fazer os contornos, ok? Da parte verde. E outra coisa que nós temos que fazer com o pente gel preto, é o fundo da boca. Para vocês verem o que eu estou a fazer, portanto. O que é que eu vou fazer agora? A boca. Ela tem que ser aqui numa parte mais inferior. Portanto, o que eu vou fazer é o género de um semicírculo. Assim. Ok? E agora temos que ter em conta que ela tem que ficar assim mais arredondada. E vamos preencher. Ok? E se calhar aproveitamos já, meninas. É, vou catalisar. Que é, façam assim, vão catalisando para não correr mal. Eu, a fazer à cliente, faria já o olho. Mas no caso, assumo que algumas vocês estejam a fazer comigo e eu não quero que o ramal ir desse lado. Então vamos lá. Vamos catalisar a boca ao senhor. Então, vou aproveitar aquela cutinha que a Dora falou e muito bem. E vou fazer... É assim, é provável que nós façamos uma linha muito, muito comprida e que tenhamos que limpar. Ou seja, depois vou ter que passar uma pincelada preta. Mas não faz mal. Vou fazer os dentinhos do moço. Portanto, com as gotículas que ficam no pincel. Vou lá voltar novamente. Ok? E agora, vou aproveitar para fazer o olho. Portanto, o formato do olho vai ser mais ou menos o mesmo formato que nós usámos no corpo dele. Portanto, vamos fazer uma base mais arredondada. E a partir daqui, vamos fazer o formato óvalo para cima. E agora sim, vou catalisar. Agora, vou fazer um contorno. E aqui no meio, vamos fazer um círculo. Cuidado, não sei o que é que fizeste, mas há uma coisa que se mexeu. Podem fazer isto com um goleador, se tiverem mais à vontade. Vamos catalisar. Queta a esmeralda. Isso mesmo. Eu já usei em outra anelarte, que eu não vos posso mostrar. Não esmeralda, mas outra cor. Não posso mostrar para já, está bem? Eu depois mostro mais à frente. É só porque ainda é segredo. E estou apaixonada pela técnica de fazer olhos com o Ketai. Eu estava aqui, na minha baravuíce matinal, não é? Normalmente eu aproveito as minhas manhãs, já que acordo tipo à sete da manhã, por algum motivo ninguém percebe, para treinar um bocado. E pensei, hum, e se eu fizer um olho com o Ketai? Ninas, vocês não sabem o que é que estão a perder. Fica tão lindo! Então, eu vou-vos mostrar como é que se faz este efeito. Este efeito no olho, espero que vocês consigam ver pela câmera, dos reflexos. É Ketai. É Ketai. Fica muito giro. E podem fazer com pincel ou com boleadora. E o primeiro objetivo é tapar o preto que nós colocámos, ok? E vamos já catalisar. E vamos usar o pente gel preto para fazer aqui o centro. Conseguem ver este centro preto? Parece ter profundidade. Vamos colocar o centro preto com o pente gel. E vou colocar bem no centro. O olho. Conseguem ver? Já está a começar a ir lá fora. E eu quero colocar assim uma pintinha branca de lado, ok? Foi aqui que eu fiz a minha pintinha. Vamos catalisar. Vou aplicar o top coat. E pronto, vamos catalisar. E pronto. Aqui temos o nosso bebecas da noite de hoje. O que é que acharam, meninas? Obrigada a todas as meninas que estiveram aqui hoje. Espero que tenham gostado da aula. Se fizerem a reprodução deste trabalho ou dos outros que mostrámos anteriormente, marquem-nos no Instagram para que nós possamos ver e até partilhar os vossos trabalhos. Tchau, tchau.